Olá, boa noite! Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Alberto Leite, presidente executivo da ESA e dono de uma das principais empresas brasileiras de cibersegurança, com faturamento anual de mais de um bilhão de reais. Vamos conversar ainda com um dos mais importantes nomes do setor financeiro brasileiro, o economista Roberto Salute, CEO do Banco BTG Tactual. Eu sou Bruno Meier e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. Será que alguma instituição ou autoridade mundial está hoje protegida de ataques digitais? Este bloco vai tratar de um tema mais do que relevante em empresas e nas nossas vidas, a segurança digital. O maranhense Alberto Leite é presidente executivo da ESA e é dono de uma das principais companhias brasileiras de cibersegurança, com um faturamento de mais de um bilhão e duzentos milhões de reais no ano passado. Seus negócios são variados neste setor. Vai desde vender soluções de cibersegurança para pequenas e médias empresas, até a venda de soluções de antivírus e de nuvem para usuários de celular. O nosso convidado é o empresário Alberto Leite. Obrigado pela presença em nosso estúdio, Alberto. Dá para afirmar que nenhuma instituição ou autoridade hoje está 100% segura? Sim, 100% segura é uma grandeza que a gente não consegue alcançar em cibersegurança. Isso não quer dizer que está inseguro, não é exatamente uma coisa binária de seguro e inseguro, mas quer dizer que há instituições que mitigam bastante seus riscos e há outras que estão em níveis de maturidade inferior ou desejável. Mas respondendo a tua pergunta, não. Não dá para afirmar. Além do presidente dos Estados Unidos, ao principal banco do mundo, qualquer um pode sofrer um ataque digital. Pode, pode. E esse ataque são diversas formas, né? Primeiro que o ataque cibernético não está restrito a um tipo de empresa ou só para grandes empresas ou para um setor. Pega de A a Z. Dá um dado. Em 2020, quando da explosão da Covid, houve uma digitalização muito rápida das coisas, de tudo, né? A digitalização da vida se acelerou muito. Seis anos em seis meses. Isso. Do ponto de vista de digitalização, né? As pessoas ficaram em casa precisavam de serviço. O Brasil teve 102 milhões de ataques cibernéticos registrados. E grande parte dos ataques cibernéticos não são registrados. Mas nós tivemos uma quantidade em 2020... Falando nisso, quais os ataques mais comuns no Brasil? Nas empresas são handswords, ou seja, são sequestro de dados. Então, o objetivo principal visa destruir, interromper o que a empresa faz. Então, eu sequestro o teu dado, você não pode emitir nota, você não pode faturar, você não pode entregar. Mas aí é fazer uma chantagem? Aí, o objetivo é chantagear para a devolução. Ou seja, eu ataco uma empresa de varejo, pego os dados, que são nossos dados que estão lá, e ela pode fazer uma chantagem, dizendo, ó, eu devolvo mais por X reais. Por X reais, X dólares, X bitcoins, X qualquer coisa. Isso, assim, várias empresas, porque eu estou falando aqui é público, tá? Banco Pan, Fleury, Lojas Reinas, Americanas, no setor público, Tribunal de Justiça de São Paulo, Detran de São Paulo, governo Tocantins, TRF1, TRF2, até o próprio Supremo, houve tentativas. O Ministério da Saúde, em plena pandemia, final de 2020, quando a emissão das primeiras carteirinhas de vacinação foi atacada e saiu do lado em 30 dias. Então, isso não escolhe meio cor, embora os objetivos sejam distintos. Nos negócios, normalmente, é para interrupção e chantagem, posterior chantagem. No caso político, é ataque geopolítico, desestabilização de economias, e no caso de pessoas, muitas vezes, de cunho reputacional. De reputação. Reputacional. Ou seja, eu pego um dado seu, do celular, para atingir você moralmente. Atingir moralmente, eticamente. Quando você fala isso, eu penso muito em política, né? Porque a gente vai ter, por exemplo, esse ano, eleições americanas, você vai ter as eleições municipais, né? No Brasil. No país todo. Isso acontece mais na política ou é generalizado? No Brasil, tem um ambiente muito polemizado sobre a segurança da urna, né? Você leva, sabe, a segurança para uma segurança da única, que é um tema que divide o Brasil daqueles que acham que tem problema na urna, daqueles que não acham. Nesse tema, qual que é a tua avaliação? As urnas brasileiras são seguras. Elas não são um ambiente inseguro. Até pela própria construção dela. Ela não é uma coisa conectável. As coisas que não são conectáveis, tem mais, por definição, são mais difíceis de hackeamento. Então, ela só se conecta no momento que zera ali no final do dia, no horário da urna, ela zera, conecta numa rede autorizada, que normalmente são os TREs locais, TRE local consolida, manda para o TSE, o TSE contabiliza e gera o boletim de apuração. É um período muito pouco que ela fica conectada. No sistema do próprio TSE, também, várias provas de hacke, que já foram feitas, tentativa de invasões, simuladas. Chamam pessoas especializadas e tentam simular. E ela mostra grande vigor. Agora, há quem diga que esse processo pode ser melhorado, as urnas podiam ter alguma coisa impressa. Eu, normalmente, não gosto muito dessa abordagem, porque isso requer, realmente, especialistas muito próximos de urna eletrônica, não é bem minha praia. Tudo que conheço são sistemas muito fortes, muito seguros. Como é que você se protege? Você que é um dos grandes especialistas no tema. Olha, assim, eu sempre digo assim que cibersegurança, ele é meio que o antagônico do conforto da internet. Então, toda a internet, ela é voltada para ser fácil. É o que a linguagem diz amigável, né? Você tem uma plataforma amigável. Ou seja, você entra lá, bota seu rosto, já tudo acontece. Aparece teu nome, tua foto, teu endereço. Basta você dizer, ok, pagou, tudo certo e, enfim, acabou. Sabe a segurança? Não combina com isso. Então, normalmente, você estar muito seguro significa que você não vai ter uma navegação tão fluida. Por exemplo, eu dou um exemplo muito prático do WhatsApp. O ideal é você não deixar o WhatsApp acessar seus contatos telefônicos. Porque, às vezes, nos contatos, você salva alguma senha. Às vezes, nos contatos, você guarda alguma informação confidencial sua e você esquece quando dá. Mas se você não ter o nome das pessoas no WhatsApp, vira uma loucura. Porque você ficava voltando pelo número do telefone. Porque isso acontece com muita recorrência. Você está usando o WhatsApp, que é o aplicativo mais popular do país, do Brasil. Mas você vai em outros aplicativos e, eventualmente, entra uma mensagem dizendo você permite o acesso na sua localização, você permite o acesso nas suas fotos e vídeos. E aí, o que a gente faz? A gente, é melhor colocar não permitir para não ter uma chance aí de um ataque? Tudo depende do que você está protegendo, né? Se você é alguém que... Mas a partir do acesso às suas fotos e vídeos dentro do celular, sei lá, tem 5 mil fotos e vídeos. Quem pegar aquilo ali, ele sabe mapear o que eu gosto, o que eu frequento, o que eu faço. Mapeia a sua vida, né? Mapeia a sua vida. Até porque as fotos não têm só essa informação que está na foto. Tem os metadados, que diz a localização, o dia, profundidade, frequência que você foi nesse lugar. Os metadados falam mais sobre a foto do que a própria imagem. Não obstante, essas inteligências artificiais hoje estão comparando muito. Então, rapidamente, sabe você com 16 anos, sabe você com 20 anos, porque acessou a foto e viu o comparativo, e prevê você um pouco para frente. Mesmo que tenha uma foto recente, ela meio que prevê isso. Então, não é um ambiente simples, porque a navegação, imagina, você usa o Google Fotos, por exemplo. É um grande aplicativo para fazer aquelas recordações. Todo mundo remonta o tempo. Pega um monte de foto e o próprio Google faz. Mas ele precisa de acesso. Ele próprio faz. E faz com uma destreza incrível, né? Você se vê naquele momento, você se teletransporta para aquele instante do tempo. Mas ele precisa desse acesso. Nós confiamos nele. A gente chama de infraestrutura crítica. A cloud é uma infraestrutura crítica. Por exemplo, o arranjo que o mundo inteiro tem para defesas são territoriais. Então, você, quando montou lá a sua estrutura de defesa, exército, marinha, aeronáutica, a primeira coisa que se pensou há 60 anos atrás, 100 anos atrás, quando teve esse arranjo de defesa, foi proteger infraestruturas críticas. Energia, aeroporto, porto, estações de trem, telecomunicações, água. Hoje, uma nova infraestrutura crítica se aparece e precisa se pensar sobre ela, que é os teus dados. Nada mais é do que a tua vida na prática. Os teus dados representam exatamente o teu conjunto de comportamento e conjuntos de dados seus. Estão ali estruturados em forma de dados. Então, o mundo precisa pensar sobre isso. O mundo precisa pensar. E o Brasil? Como é que está nesse cenário de proteção de dados? Ele está bem? Está mal? Está super atrasado? Nós estamos atrás. E eu posso te dar alguns indicadores para isso. As empresas no Brasil estão, grande parte delas, 60% delas estão no nível de maturidade, as empresas abertas, que reportam. Nível de maturidade inicial em Sábia Segurança. Aí existe mais ou menos... Então, se essas estão inicial, imagina quem não está listado. Imagina quem não está listado. Esse é o que é os dados que a gente consegue medir. Uns outros 30% estão no segundo estágio, que é um estágio já mais avançado. O ideal é que o Brasil tivesse mais empresas no terceiro e no quarto estágio, que é o estratégico e o dinâmico, chamados de níveis estratégicos e dinâmicos. Um outro ponto onde você pode ver é sobre a legislação. Nós tivemos dois avanços recentes. O último na Lei Nacional de Proteção de Dados. Em primeiro lugar, existe uma regulamentação de cibersegurança no Brasil? Não existe especificamente. Não existe? Não existe. Existem algumas boas iniciativas, por exemplo, essa mais recente da Lei de Proteção de Dados, que foi um avanço. Sem dúvida nenhuma, foi um avanço. Principalmente onde a gente estava para onde a gente ficou, foi um avanço. Acho que hoje o problema da Lei Geral de Proteção de Dados é muito mais a aplicabilidade. O Brasil tem a velha história de lei que pega e lei que não pega. Então, estamos mais na aplicabilidade, na punição, na fiscalização, do que efetivamente na qualidade da lei. Mas ela é uma condição suficiente? Não, ela não é uma condição suficiente. Ela é insuficiente para o problema que está acontecendo. Veja você, por exemplo, a Casa Branca, esse ano, em 2023, refei sua política nacional de cibersegurança. Uma das coisas que ela falou, baniu empresas chinesas, porque disse que isso representava uma espionagem para o país. A segunda coisa, ela foi lá e disse a SEC, que seria o CVM brasileiro, disse, olha, qualquer empresa do Estado tem que reportar problemas cibernéticos. O impacto, quem teve conivência ou não teve conivência, a empresa foi totalmente diligente ou não foi diligente. um impacto financeiro, social, exposição de dados. Quer dizer, ela tem que fazer isso. Tem que reportar. Tem que apresentar. Que é uma garantia para os investidores e para quem compra ação, né? É uma garantia para todo mundo. No Brasil, por exemplo, esquece. Isso não tem. Deveríamos, porque é um bom exemplo a ser seguido. Acho que nós aqui estamos enfrentando também um problema que é global. Que é como nós defendemos a nossa soberania digital. Onde estão nossos dados? Onde de fato está o teu dado? Onde de fato está o meu dado? E essa infraestrutura crítica está hospedada aonde? Em que país? Você tem essa resposta, Alberto? Eu diria que 80% do dado brasileiro não está aqui, fisicamente falando. Não está em data center brasileiro. Está em... Está em data centers em vários lugares do mundo. Significa necessariamente que isso é um problema? Não é necessariamente um problema. Mas é potencialmente um problema. Você está fora da legislação. Nós temos aqui hoje, por exemplo, o caso da Eldorado. Que é uma disputa muito grande entre os maiores grupos conglomerados brasileiros e um grupo enorme asiático. Sobre uma empresa de celulose enorme que é o Eldorado. Basicamente, você tem, neste caso especificamente, um hackeamento. E o que aconteceu com esse hackeamento? Esse hackeamento veio de uns servidores europeus que invadiram os servidores da Eldorado. E da onde, quem é que contratou os servidores europeus? Chineses. Você perdeu o rastro completamente. E você tem uma disputa judicial bilionária que não tem solução. Simplesmente, você tem um escudo de sites falsos que servem de um escudo para ficar longe da lei. Você... A pergunta da polícia é não existe crime perfeito a gente desvenda. Se não tem investigação perfeita, está aí o crime perfeito. Você não consegue investigar quem está fora da sua legislação. Agora, vamos falar de ataque cibernético no mundo. O que seria um conflito cibernético mundial? É possível isso? É possível. O que seria isso? São ataques muito voltados a infraestruturas críticas. Então, eu tiro do ar uma usina elétrica, eu tiro do ar um controle de trem, eu tiro do ar a empresa de telecomunicações, eu tiro do ar as empresas de energia. Isso já aconteceu várias vezes, várias vezes. Imagina. Hoje tem exércitos na China, Estados Unidos, Israel, tem exércitos russos, exércitos digitais. Qual foi o caso que mais abalou? O mais recente pode estar na guerra da Ucrânia. Na guerra da Ucrânia, finalmente, os seis primeiros meses foi uma guerra cibernética. A primeira coisa que os russos fizeram foi derrubar as telecomunicações deles. E o famoso Elon Musk mandou os satélites da Starlink para cobrir porque foi comprometida a infraestrutura com mísseis, em alguns casos, e outros com cibersegurança. Agora, deixa eu te perguntar, e se acontecer algo similar no nosso país? Como é que o Brasil está preparado com isso? Bom, o Sistema Nacional de Energia tem muita redundância no nosso brasileiro. Embora já mostrou alguma fraqueza, saiu um pouquinho do ar aqui e acolá, mas nada é tão grave. Tem muita redundância no sistema. Então, não é uma coisa para se preocupar. Mas isso é um estado. Não é eterno essa condição. O que eu quero te dizer é o seguinte, isso tem que estar vigilante o tempo inteiro. É quase que fosse cabelo, tem que estar cortando o tempo inteiro. Não é uma coisa que eu estou seguro porque eu tenho determinada redundância. Redundância é basicamente se sai esse, tem um outro para entrar. Então, hackeou aqui, tem outro aqui. Hackeou aqui, tem outro aqui. Então, evita que desastres maiores. As empresas de telefonia são bastante seguras, embora já houveram ataques de exposição de dados. Atacou, não se pagou, se expôs os dados. Mas isso não é um ambiente comum e não prejudica a infraestrutura, prejudicou dados, expôs dados de usuário. Não a infraestrutura parou necessariamente de funcionar. O setor bancário brasileiro é muito bom, muito avançado. É modelo no mundo de cibersegurança o setor bancário brasileiro. Cibersegurança? É. Mas assim, a gente vê, eu cobrindo a área de negócios aqui pela Jovem Pan, dando notícia diária sobre negócios, a gente vê com muita frequência ataques de bancos que o aplicativo não está funcionando, de clientes de um banco que olha lá o extrato, está zerado o extrato. Imagina você ter uma aplicação multimilionária e de repente vê o extrato zerado. O Brasil resiste 17 mil ataques cibernéticos por dia. 17 mil? 17 mil. Entre tentativas frustradas que foram impedidas e executadas. E tem várias fontes, nem sempre a infraestrutura do banco, às vezes é mau uso. Tá, mau uso. Aí é o cara que, o cliente que caiu numa fraude. É uma fraude. Eu estou aqui cheio de câmera e digito minha senha e tem uma câmera pegando. Por exemplo, olhou minha senha. Um exemplo. Ou alguém que manda um link. Ou um link, um QR code. Aí é o que é. A desatenção com a falta de educação de cibersegurança levam a... Mas os bancos brasileiros, dos mais tradicionais, aqueles cinco bancões... Enfrentam muitos ataques. E os bancos digitais também, eles estão muito preparados e seguros no Brasil? Eles têm... Cada um tem um nível de estágio, mas se a gente pudesse fazer uma fotografia geral, estão bem preparados. São bancos bem preparados. E nós somos muito atacados. O Brasil, embora a legislação não seja boa para a cibersegurança, etc, etc, mas o Brasil é um grande usuário. Nós somos o terceiro maior usuário de gastos online. Nós somos o quinto em WhatsApp. Então, nós somos um país que usa fortemente a internet, seja no campo social, seja no campo das aplicações. O Brasil usa muito. Os brasileiros são usuários assíduos da internet. e, portanto, isso leva a volume que leva a atenção de bandido. Os bandidos ficam atentos a esse movimento. Quanto mais... É exatamente com o mundo físico. Quanto mais atraente, mais atraente do ponto de vista de volume financeiro, mais atraente é para o bandido. Você sempre foi apaixonado aí por tecnologia, pelo assunto de segurança. Como é que surgiu isso? Porque é o seguinte, você veio, você nasceu no Maranhão. Você mora onde? em São Paulo. Já foi diretor aí da Ambev, de outras empresas. Sim. Como é que você foi parar e abrir um negócio envolvendo um tema aí tão presente na vida das empresas e das pessoas mesmo? É uma história muito boa de cantar, de muito orgulho. Eu sempre tive uma paixão por tecnologia. Quando muito jovem, 14, 13 anos, eu montei um jornalzinho. quando começou esse tema de informática lá na minha cidade onde eu nasci, isso há 30 e poucos anos atrás, chamado Elo Informática. O objetivo do Elo Informática era encontrar pessoas na minha cidade de São Luís que gostassem de informática. Então, o jeito que eu inventei seria uma rede social hoje, né? Ó, quem gosta, eu escrevo sobre isso. Você está o precursor aí do Max. Eu acho que o pessoal do bar foi primeiro, acho que a primeira rede social foi o bar. E aí eu montei esse jornal e aí fui conhecendo algumas pessoas que eram apaixonadas por aquilo e a gente falava sobre informática. O negócio até depois ganhou o jornalzinho e ficou também Correio do Coração. A menina do Colégio A mandava para o Colégio B e assim por diante. Mas ele tinha um negócio que a partir do... Quando você terminava, na época, estudante secundarista, hoje é o ensino médio, você terminava, você obrigatoriamente, a gente combinou que sairia porque perdia o contato com o colégio, o negócio era o colégio na época. Então, a minha paixão veio desde aí. Mas eu caminhei para uma área de estudar administração de empresa, mas na faculdade. Eu já vendia computador para os professores, eu mostrei a eles o que era um... Já eram vendedores. Já eram vendedores. Já empreendia. Já empreendia. Eu mostrava para eles como é que usava o PowerPoint, para ele trocar aquele slide, com aquele... Lembra o slide ali? Que ficava folheando aquele plástico ali que havia. Eu falei, olha, tem um PowerPoint, tem um computador, você pode comprar um computador, eu instalo, te ajudo, te ensino a fazer isso. Então, a minha conexão com tecnologia veio desde sempre. E onde eu estive, ela esteve comigo. Em 2006, 2007, eu fui chamado pelo, na época, o Banco Oportunio, que tinha uma empresa de tecnologia em São Paulo, para tocar o negócio e vender. Eles queriam vender a empresa, reestrutura lá e vende esse negócio. Bom, com dois anos, eu reestruturei e falei, olha, não só gostei, porque eu quero comprar de vocês mesmos a empresa. O Management Buyout, conhecido, essa ferramenta. Eles não quiseram me vender e aí, naquele momento, eu falei assim, olha, eu quero empreender muito. Nasci para esse negócio aqui de empreender. O negócio executivo não é muito minha praia. Eu gosto mesmo de tomar risco, eu gosto mesmo de fazer acontecer a coisa na prática e aí, montei a empresa que é a precursora de todos os negócios nossos, que chama FS, a gente até do grupo FS, esse nome é até curioso, porque esse nome surgiu. Quando a gente montou o negócio, a gente mostrou o seguinte, onde é que tem a oportunidade de cibersegurança? Tem uma oportunidade enorme no celular, onde a gente conhece muito. Eu trabalhei em operadora de telefonia há muitos anos, porque toda a indústria mundial de cibersegurança se concentra no PC, PC e servidor. E eu acreditava piamente que o celular dominaria o PC. Seria uma cena muito mais forte quando chegasse a internet. Portanto, era o lugar onde eu deveria estar primeiro que os outros. E ninguém olhava aquilo. E você acertou. E eu acertei. É o lugar que está melhor. Bom, mas esse plano nem sempre é só o lado bom da história. Obviamente, eu esbarrei na dificuldade de contratar desenvolvedor para criar aplicativos, isso lá em 2008, 2009, não tinha disponibilidade. As próprias plataformas iOS, a plataforma Android eram muitos novos. todo o tempo atualizavam, não estabilizavam. Era um outro cenário, outra dinâmica. Bom, e aí a gente resolveu num período que foi assim, bom, o mercado precisa também dar uma amadurecida, vamos ver se a gente consegue alguém que já fez parte desse caminho. e encontramos uma empresa finlandesa chamada F-CQ. É F-CQ. Aí a gente virou representante da F-CQ no Brasil. E aí a gente, para facilitar a vida, virou a FS. É F-CQ que é FS, no Brasil chama FS. E aí virou o grupo FS que é originador do nosso negócio todo. E aí você... E são vários negócios que vocês têm, né? Temos mais ou menos oito negócios embaixo do grupo. Oito negócios. É, oito negócios. Dois terços desde a Alicada sabe a segurança. Tá. Que aí mais ou menos é segmentação. Grande empresa, média empresa, pequena empresa e consumidor. Quem que é a sua grande referência aí no mundo dos negócios? Ah, Willow Musk. É, Willow Musk. Sem medo de errar. Mas isso é uma coisa, na verdade, que eu já imaginava. sem medo de errar. Porque talvez o nosso espectador não saiba, mas evidentemente eu tenho que informar o nosso espectador. O Alberto Leite, ele ajudou, vamos chamar assim, ele ajudou a organizar a visita de Musk quando Elon Musk veio ao Brasil em 2022. Foi muito propagado isso. E eu queria que você contasse os bastidores como é que foi ajudar aí na organização. A primeira coisa é que havia um desafio enorme da vigilância da Amazônia. Se dizia que o Brasil não era diligente o suficiente para tomar conta da Amazônia. E, obviamente, que eu sou de tecnologia e achava que precisava de ferramentas adequadas para ter a vigilância adequada. Parte disso vem do processo de comunicação, mapear, transportar o dado e chegar a quem precisa analisar. Então, se olhar desmatamento, se olhar incêndio, se olhar invasão, enfim, você precisava dessa informação. Construir essa infraestrutura por satélite demorava. O Willow Muscle tem uma iniciativa que tem uma empresa de satélites. E ele é um cara que tem muita coragem, gosta de desafio. A Amazônia é um bem conhecido no mundo inteiro. E a nossa primeira abordagem foi, olha, o Brasil tem esse problema, você consegue ajudar a resolver? Como é que você chegou a ele? Na verdade, o ministro, o ex-ministro Fábio Faria, teve uma oportunidade porque a Starlink, que é a empresa do Willow Muscle, já estava visitando o Brasil para conseguir as licenças de autorização para funcionar no Brasil. E a partir daí, falou, pô, a gente pode fazer um negócio maior, que são focados em duas coisas, Amazônia e escolas que estão no deserto digital. Escolas, sobretudo, para crianças que hoje estão em lugares que não têm cobertura de internet e muito difícil ter nos padrões normais, porque são lugares longínculos e difícil acesso e o satélite é o melhor produto para isso. Então, o objetivo era esse. E aí, quando se tinha de um lado esse objetivo de, cara, você topa ajudar a resolver esse problema no Brasil? E ele se topa. Aí ficou muito mais fácil, porque de um lado tinha quem queria contratar isso, do outro lado tinha quem queria fazer isso. Embora um desafio... Vem acontecendo, o deploy da Starlink, sobretudo no norte do Brasil, hoje é um fenômeno de venda. Quem conhece, quem está aí no campo, sobretudo no norte, no extremo norte do Brasil, vê o quanto que a Starlink está mudando a realidade do campo, das escolas, a realidade do ribeirinho. O agronegócio, eles fecharam uma parceria com uma fabricante de motores agrícolas, agrícola recentemente, que é para agilizar a conexão no campo. No campo. Via satélite no campo. Ou seja... E funciona muito bem. É. E a tendência é ficar melhor, porque quando o final do projeto da Starlink terão 45 mil satélites de órbita abaixo, que darão uma cobertura satelital global. Mas e aí, você que teve aí o contato direto com o homem, ele é maluco, gênio, ele é bacana, ele é um cara tranquilo de falar. Ele está no campo da genialidade, sem dúvida alguma. É um sujeito super curioso, é um sujeito muito assertivo, tem muita opinião, não esconde suas opiniões, então não deixa nada na mesa. Diria que ele reúne as qualidades de empreendedor, de inovador, e um sujeito que toma muito risco. Você vê o que ele fez na vida, sempre ele foi o que nós chamamos de all-in, foi lá, botou tudo no tal projeto, deu certo, botou tudo no outro. O que as pessoas falam muito por conta das declarações dele, polêmicas, e as pessoas às vezes pegam isso e é que ele fala para a massa, ele virou uma personalidade global. Então tem as mais variadas opiniões sobre ele, mas evidentemente Alberto Leite é um fã de pelo menos que é um cara Eu acho que ele contribui, no final das contas para o mundo, a figura contribui. Olha só, nesse bloco a gente falou muito evidentemente sobre o seu business que é cibersegurança. Se você pudesse dar uma única dica para o nosso espectador brasileiro para se proteger digitalmente, qual seria essa dica? Olha, talvez a mais universal que eu possa dar não use uma senha menor do que seis dígitos. não use uma senha menor do que seis dígitos? De hipótese nenhuma. Sobre nenhuma hipótese. Porque é muito fácil se você colocar uma senha de quatro. Tem ferramenta já para quatro, tem muita ferramenta que desbloqueia. Então não é uma boa prática. Mas tem que olhar isso de forma mais genérica. Você me pegou aqui num bate pronto e eu não quis fugir. Agora, qual foi o ataque aí que mais te surpreendeu? O ataque digital? Olha, eu acho que o da Americanas foi muito severo. das lojas americanas foi muito severo. O do Fleury também pela repetição. Teve um primeiro e teve um segundo. Agora, a SEC americana estava todo mundo na expectativa que a SEC semana passada anunciasse, enfim, homologasse os ETFs de Bitcoin. Os famosos ETFs. Estavam na especulação e não, um grupo de hack foi lá, hackeou a conta do Twitter, hoje, X da SEC anunciou está aprovado e o Bitcoin saltou 14% até dizer nós fomos hackeados. Informação está falsa. Então, para ver como isso impacta. Isso impacta. Isso você está falando do mercado financeiro americano, mas assim, se você pegar Americanas aqui, o Fleury, você... E a exposição de dados é muito grande. Claro, essas empresas tomaram as suas medidas e, enfim, contornaram a crise. Mas, o nível de exposição de dados do cidadão brasileiro não foi pequeno nos últimos quatro anos. De 2019 para cá, os dados expostos do brasileiro. Nós não prestamos esse serviço, mas tem alguns sites que você coloca seu e-mail, ele diz se seu e-mail já foi hackeado um dia ou não. A probabilidade de qualquer uma que está nos assistindo aqui botar seu e-mail lá e dizer, olha, troque sua senha, sua senha está comprometida porque já foi hackeada um dia, não é pequeno, tá? Eu acho que diria de sete a cada dez vai dizer, ó, seu e-mail já foi comprometido e é bom você trocar sua senha. Hoje, eu acho que tem uma colaboração grande dos dois grandes sistemas operacionais de celular, estou falando do consumidor, não estou falando de um investimento de empresa. A colaboração é muito importante, essas empresas não querem esse problema de cibersegurança e tem ajudado. Orienta lá, sua senha está fraca, sua senha está forte. Se você vai na lista dos seus aplicativos lá, ela informa, olha, tem aqui 20 sites que você cadastrou a senha aqui que a gente entende que você deve melhorar. Eles têm feito autenticação digital, autenticação por face, isso melhora. Eles têm se esforçado, não é certo dizer que esses caras simplesmente não estão nem por problema, eles estão atuando. mas esse é um gato e rato eterno. Você não, isso não é um problema simples de resolver nem de curto prazo para resolver, isso é um problema longo. Isso é um problema de atuação constante, estratégia de longo prazo, boa regulação, bom incentivo à empresa local. Olha, o Brasil tem um grande problema. Empresas de ciberseguranças locais como a minha tem 15, 18% do mercado, o resto tudo é gringo. Então é o mesmo dizer de forma de uma metáfora é o mesmo que dizer o seguinte, olha, o exército brasileiro, 20% dos tanques estão aqui, sob o comando das regras brasileiras. 80% dos tanques de guerra estão com japonês, estão com israelenses, com russos, com americano, com chinês. Então você olha assim, quando você bota esse exemplo e você fala que tem alguma coisa errada. Não pode ser quem está defendendo a fronteira digital não possa estar no arcabouço jurídico do Brasil. Não pode ser um sujeito lá no Oriente Médio que tem uma empresa... Mas isso mostra o quão promissor é o teu negócio. Sem dúvida nenhuma. Você falou 15% e 18%. Nós sozinhos temos 15%. O somatório das outras brasileiras deve ter uma... Porque tem muito representante no Brasil, representante de empresas estrangeiras. A solução é estrangeira. Solução nacional são poucas que tem. Muito bem. Nós conversamos neste bloco que rendeu pra caramba. Porque eu acho que é um assunto que mexe tanto com as empresas, mas principalmente mexe com a gente. Sem dúvida. Porque a gente, como você falou, se você... Uma hora você vai ser atacado, né? Não tem dúvida. Não é? É quando? É quando, né? É quando. Se você está bem preparado, esse negócio de saiba segurança é o seguinte, é a história do muro mais baixo na rua. Então, uma casa que tem um muro mais alto, que tem lá a guarita, que tem o portão, que tem a câmera, está menos sujeito ao ataque do que aquele que está com o muro baixinho, não tem câmera, não tem portão. E jamais colocar a senha de 4, 5 dígitos. É, isso não funciona. Não funciona, porque pegamos essa dica aí direto da fonte. Não funciona. De um dos principais nomes do setor de cibersegurança no país é Alberto Leite, da ESA. Obrigadíssimo pela presença aqui no Show Business. Obrigado. E olha, o Show Business faz uma rápida pausa e volta já. Ele é considerado um dos mais importantes nomes do setor financeiro brasileiro. É economista, começou como estagiário, passou boa parte da vida como trader e hoje é CEO do Banco BTG Pactual. Quando ele fala, o mercado escuta. Ele dá poucas entrevistas, aliás, mas as poucas que dá são verdadeiras aulas. Roberto Salucci é o nosso convidado de hoje do Show Business. Obrigado pela presença em nosso programa. Salucci, você tem uma grande realização recente que se chama Inteli, que é uma instituição, uma faculdade brasileira que você criou junto com os seus sócios que mira aí a formação de novos líderes de tecnologia no Brasil. Como é que surgiu a ideia de criar essa faculdade brasileira inclusive inspirada no MIT nos Estados Unidos? Bom, Bruno, primeiro obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Olha, ali por volta de 2018, 2019, a gente vinha num processo de transformação digital do banco e a gente viajava bastante para o Vale do Silício. E duas vezes que a gente esteve lá, a gente se reuniu com um dos maiores investidores de venture capital do mundo e a gente perguntou para ele porque ele investia tão pouco no Brasil. Ele falou para a gente olha, eu invisto pouco no Brasil porque vocês não formam engenheiros suficientes. Aí a segunda vez eu vi isso. Foi na lata. Foi na lata. Aí a segunda vez eu vi para o Esteves e falei, Esteves, esse gringo tem razão. A gente está procurando um projeto para deixar de legado para o país para agradecer todas as oportunidades que o Brasil nos deu. A gente acredita em educação, a gente acredita em empreendedorismo. Por que a gente não faz algo voltado em justamente fechar esse gap que é a formação de pessoas qualificadas em tecnologia. Isso foi em 2019. Aí depois a gente pode falar um pouco mais mas a gente ficou três anos concebendo o que seria o Intel até lançar ele um ano e meio atrás quando já é uma realidade os alunos já estão lá já estão estagiando e os indicadores estão fantásticos. Eu tive a oportunidade de conhecer o Intel recentemente que é na cidade universitária aqui de São Paulo e realmente quando você coloca o currículo do que os alunos vão ter aula durante quatro anos é quase um choque se a gente pensar na realidade de educação brasileira porque é muito diferente. Vocês em primeiro lugar têm muitos focos vocês têm foco por exemplo em computação em programação e muito em business e tecnologia quer dizer é tecnologia business e liderança como é que foi formar esse currículo e principalmente como é que é formar um líder no Brasil? Quando a gente chegou à conclusão depois de basicamente um ano estudando a gente chegou à conclusão que o grande gap que o Brasil tinha que se fosse pegar as grandes faculdades de tecnologia no Brasil ITA IME POLE INSPER eles formam os mesmos números de alunos há 30 40 anos só que a demanda por esse conhecimento explodiu então a gente chegou à conclusão que a melhor contribuição que a gente podia dar para o país é formar os líderes que iam transformar o Brasil através da tecnologia a gente passou depois de um ano estudando quais eram os modelos que existiam por aí a gente estudou os modelos tradicionais Stanford da MIT Carnegie Mellon estudamos os modelos inovadores porém comprovados e a principal referência aí é Olin que é a faculdade irmã de Babson que tem o ensino baseado em projetos já há décadas comprovadamente efetivo e também visitamos as faculdades experimentais Minerva Ecol 42 e chegamos à conclusão que a gente queria fazer algo inovador porém comprovado que era o ensino baseado em projetos não só isso a gente chegou à conclusão que se a gente queria formar líderes que iam transformar o Brasil através da tecnologia o currículo tinha que ter além de tecnologia também competências de negócios e de liderança então no final das contas a conclusão que foi feita foi que o programa tem 70% do currículo que são os pré-requisitos do MEC para você fazer engenharia de software engenharia da computação ciência da computação ou sistemas da informação 20% do currículo que é focado em negócios que por acaso é o dobro do número de horas que o MBA tem no Brasil e 10% focado em liderança soft skills comunicação trabalho em equipe autoconhecimento resiliência porque muitas vezes as faculdades formam grandes técnicos porém quando eles vão para o mercado de trabalho eles não estão prontos para trabalhar em equipe para solucionar um problema para lidar com conflitos de grupo e os nossos alunos nos 16 trimestres que eles passam com a gente passam por tudo isso você preside um banco que tem 6 mil funcionários quais são as características de um profissional aquele profissional que você Salute promove o que ele precisa ter olha primeira coisa dedicação intensidade pensamento crítico e saber trabalhar em equipe com tudo isso você obviamente entrega performance mas sem esse brilho nos olhos da resiliência intensidade paixão e sabendo trabalhar em time e tendo pensamento crítico é difícil ver as pessoas avançarem na carreira no BTG todos eles tem essas características todos eles e qual é aquele profissional que quando numa entrevista de emprego você já elimina na hora é uma boa pergunta olha acho que quando a pessoa está muito com uma atitude arrogante que você vai ver que ela está muito mais preocupada em estar certo do que fazer o certo você vê que não vai funcionar no banco porque a cultura do banco é tal que a gente está focado em dar o melhor para o cliente dar o melhor para o cliente quer dizer que nós vamos debater entre nós para fazer o certo então você tem que ir com o seu argumento pronto para o seu argumento ser não o vencedor mas a gente acabar fazendo o certo que é o melhor para o cliente deixa eu voltar a falar do Intele porque além de todo esse currículo que eu cito como um choque se a gente comparar com instituições brasileiras vocês têm parcerias com empresas ou seja vocês formam de fato profissionais para o mercado de trabalho como é que funciona essa parceria com as empresas hoje dentro do Intele então acho que é importante explicar uma uma coisa para poder falar das parcerias porque que nem você viu o currículo nós estamos acostumados a gente vai para a faculdade a faculdade tem uma aula e depois você faz uma prova o que nós fizemos nós pegamos as mesmas competências do MEC e nós separamos ela em metaprojetos então vou dar um exemplo o primeiro ano é um ano que os alunos eles experimentam um trimestre de cada uma das disciplinas que eles poderiam se formar então um semestre de sistemas da informação um de engenharia de software um engenharia de computação e um da ciência de computação então o primeiro ano os alunos fazem no primeiro trimestre um game no segundo trimestre uma aplicação web no terceiro trimestre um modelo preditivo usando inteligência artificial e no quarto trimestre um protótipo de internet das coisas então os alunos vêm eles têm um autoestudo para se preparar para a aula eles têm uma aula que é a aula tradicional cálculo física marketing e depois eles eles entendem no projeto como usar aquele material técnico que eles aprenderam só que a nossa ideia é que isso seja o mais real possível então cada um desses projetos é feito com uma instituição real uma empresa uma startup uma multinacional um órgão do governo ou uma ONG e todo trimestre a gente todo ano na verdade a gente faz um chamamento público para as empresas ONGs e por exemplo a gente tem parceira com o Hospital do Câncer da USP que está no terceiro projeto já com a gente falando olha esse trimestre nós temos projetos de game modelo preditivo se você tem algo que você tem interesse que seja feito por favor nos avise você só tem dois compromissos você tem que ter alguém do seu time que vai dedicar tempo aos alunos você vai entender que isso aqui é uma aula de instrução e o produto que vai resultar vai ser entregue os protótipos vão ser código aberto para toda a sociedade e segundo você não pode contratar nenhum dos alunos até eles se formarem porque é verdade e os primeiros dois anos são um tempo integral nove a cinco porque a gente sabe que os nossos alunos são super assediados então a gente quer no terceiro ano que eles possam estagiar e o quarto ano seja um ano de aceleração de carreira então aí as instituições apresentam seus projetos e o nosso time acadêmico vê quais são os projetos que melhor se encaixam com o currículo desejado naquele trimestre e a grande verdade é o seguinte a gente tem tido dez vezes mais ofertas de projetos do que a gente tem aceito e os parceiros estão todos muito engajados e é muito interessante porque ao final dos quatro anos os alunos vão ter trabalhado com uma grande empresa brasileira com uma multinacional com uma startup com uma ONG com algo do governo então eles vão ter uma bagagem eles vão ter resolvido esse conflito em grupo resolvido problemas da vida real então é realmente a gente está super super animado com os resultados agora como é que vocês selecionam esses alunos como é que é feita essa seleção essa seleção vocês buscam só em grandes centros como é que é feito? Bruno o que nós queremos são os alunos mais talentosos e mais apaixonados mais dedicados do Brasil porque eles vão ser os melhores formandos e eles vão fazer a reputação da faculdade a gente parte do princípio que no Brasil o talento não é mal distribuído a oportunidade é mal distribuída e a gente quer ajudar a fechar esse gap agora mantendo com isso que isso seja um diferencial do Intel de atrair os melhores alunos então a gente faz um processo bem completo a gente faz um processo que tem uma primeira parte que é vamos conhecer a parte técnica do aluno é uma prova de lógica e matemática que pode ser feita na faculdade ou pode ser feita online porque a gente quer alunos do Brasil inteiro então por exemplo acho que no nosso segundo processo seletivo o primeiro aluno primeiro colocado foi um aluno da escola pública do Amazonas que só pôde participar do processo porque foi online então a primeira parte é eliminatória prova de lógica e matemática depois a gente quer conhecer o aluno como pessoa então são as são redações fale sobre você dê um exemplo de resiliência quais são as suas atividades extracurriculares olimpíadas atividades esportivas trabalho comunicário quem é você como pessoa então a gente quer conhecer você como técnico de lógica e matemática você como pessoa sua trajetória de vida história de vida a gente gosta muito de falar de distância percorrida onde você começou e onde você está qual o seu potencial aí a terceira parte é a parte de um trabalho em equipe a gente quer conhecer o aluno como membro de um time porque como nosso currículo é tudo feito em projetos a gente só conheceu aquele aluno como membro de um time então no final isso é um terço um terço um terço você tem a nota final e os alunos aí tem a sua ordem de digamos de 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 entrada e aí o que que nós fizemos para atrair os melhores alunos a gente precisa poder competir com as escolas públicas com o ITA com o IME com o POLI então o que a gente fez se os alunos que passarem na primeira chamada e não puderem pagar comprovadamente eles têm que apresentar toda a documentação da renda familiar a gente dá uma bolsa que é melhor que das escolas públicas então se o aluno precisar ele vai ter uma bolsa que inclui mensalidade moradia alimentação transporte computador e inglês e com isso a gente está conseguindo ter metade dos nossos alunos bolsistas metade não bolsistas e aquilo é um caldeirão do que é o Brasil são metade dos alunos que estão nas melhores escolas privadas do Brasil São Paulo Rio Ceará e metade dos alunos que são bolsistas mas que vieram das escolas públicas eram bolsistas nas escolas privadas agora o que é lindo de ver é que está todo mundo lá pelo seu potencial acadêmico e quando está todo mundo sentado na sala você não sabe quem foi pagante na escola privada quem foi bolsista quem foi na escola pública porque está todo mundo ali pelo seu potencial intelectual e é bonito de ver Salute você que tem um caldeirão para definir mesmo de tanta gente ali no Intele no centro dessa geração que está vindo e que você observa porque você é presidente do conselho de administração do Intele o que é melhor e pior dessa nova geração que está vindo por aí eu vou te falar o que me chama muito a atenção dessa nova geração é o quanto eles já sabem o quanto eles aprenderam sozinho o quanto eles têm acesso à informação o quanto eles já são escolados numa quantidade de assuntos que me surpreende o que me preocupa dessa geração é que ao mesmo tempo que é uma geração que tem tudo imediato eu brinco que é a geração Tinder hoje em dia você arranjar um namorado a namorada é bem mais fácil que na minha época na minha época você tinha que sair achar alguém conversar ligar na casa hoje em dia é o Tinder direita, esquerda então às vezes o imediatismo me preocupa agora eu te confesso que nos alunos do Intele eu não estou vendo isso porque como o processo seletivo pega os alunos resilientes então isso era uma preocupação que eu tinha que não está acontecendo mas o que o que me admira dessa geração é realmente o quanto eles são autodidatas e o quanto eles já chegam e sabem sobre mais variados assuntos deixa eu pegar um ponto mais pessoal inclusive quais são os conselhos que você dá para os seus três filhos olha primeiro aprenda a aprender uma coisa que eu tenho certeza da minha carreira é que estou sempre aprendendo sempre sobre assuntos novos coisas novas o mundo está mudando vai continuar mudando se você não souber estudar para seguir se desenvolvendo como profissional você vai ter um problema segunda coisa é resiliência nada na vida é fácil você conseguir administrar e superar as decepções e as frustrações é ver que vai determinar o quanto você vai caminhar na vida então assim as coisas que eu mais passo para os meus filhos são essas duas nunca percam a oportunidade de aprender aprenda a aprender e tenha resiliência eu tive em um recente evento em que você foi o palestrante tinha vários palestrantes você foi um deles e me chamou muito a atenção que o Salute era o mais lúcido ali tanto pela clareza do discurso quanto pelas ideias que você falou que era basicamente e me chamou muito a atenção porque inúmeras vezes você usou a palavra produtividade nós como país só vamos melhorar se formos produtivos se o país mesmo tiver produtividade o que que afinal é a produtividade que você fala tanto como melhora de um país nesse evento tinha acabado de sair o censo e os jornais estavam todos comentando que nossa o Brasil agora tem um problema porque o Brasil vai envelhecer porque agora está um crescimento mais devagar dos jovens eu falei é verdade agora a gente pode ficar aqui se lamentando ou a gente pode fazer algo a respeito eu acho que a gente como sociedade deveria criar uma obsessão por produtividade vamos produzir mais com o mesmo número de pessoas se a gente produzir mais com o mesmo número de pessoas quer dizer que as pessoas terão mais renda que as pessoas tendo mais renda a gente vive um país mais justo mais de classe média a gente querer fazer isso à força não vai funcionar a gente só vai fazer isso com produtividade o que que gera produtividade? educação acima de tudo menos burocracia simplificação dos impostos infraestrutura e sinceramente eu acho que está na hora de nós como país a gente teve desde que eu comecei minha carreira era uma obsessão por uma estabilidade o final da hiperinflação o final das nossas faquezas macroeconômicas sejam dívida dolarizada reserva de déficit de conta corrente coisa assim acho que está na hora a gente como país criar uma obsessão por produtividade produtividade vai gerar várias benesses para a sociedade como um todo então agora isso é algo que começa desde uma reforma para aumentar a produtividade do estado até a simplificação dos impostos até a gente tornar educação uma obsessão até a gente melhorar a infraestrutura até a gente melhorar a condição de garantias de crédito que isso você consegue ter custo mais barato de crédito tudo isso é produtividade você dorme bem a noite bastante dorme bem quantas horas por dia umas seis seis e meia seis e seis e meia o que que tira o teu sono alguma coisa tira não é possível várias coisas tiram o que obviamente o ambiente econômico do brasil né o ambiente econômico global porque a gente vive num mundo totalmente interligado obviamente ter certeza que estamos prestando o melhor serviço para os nossos clientes e uma coisa que tem tirado muito meu sono é ter certeza que a gente está acompanhando os desenvolvimentos tecnológicos para com isso estar sempre na vanguarda dos serviços do nosso business e nisso o Intele tem ajudado a gente isso é interessante você falar porque você está num setor financeiro que passa por uma profunda transformação e revolução vou falar só de Brasil antes a gente tinha 4 ou 5 bancos tradicionais hoje você tem uma fábrica o Brasil virou uma fábrica de fintechs de bancos digitais como é que é presidir um banco tão relevante como o seu com tanta concorrência com uma avenida de opções de bancos digitais você tem os tradicionais como é que é? Então a gente está numa posição interessante porque esse ano a gente está fazendo 40 anos de BTG Pactual e os primeiros 30 e 30 e poucos anos do banco a gente era um banco de investimento então a gente tinha alguma sei lá 2 mil clientes de alta renda alguma centena de clientes de empresas alguma centena de clientes institucionais e a gente sempre olhava e falava putz a gente não tem uma rede de agências que pena mas tudo bem né temos aqui um ótimo somos o maior banco de investimento da América Latina está ótimo aí chegou ali 2015 e 2016 tiveram dois fatores um foi a revolução digital com tudo no iPhone e dois o Banco Central regulamentou a abertura de conta digital aí a gente olhou e falou nossa ainda bem que a gente não tem 5 mil agências né e a gente tinha marca capital produtos e a gente começou a poder expandir para novos segmentos e novos produtos que realmente estão transformando o banco então hoje em dia a nossa distribuição no varejo de alta renda os nossos depósitos vindo do varejo totalmente transformaram o BTG você mencionou as fintechs as startups realmente tem muito mas eu acho que se você perguntar para mim eu acho que o BTG Pactual provavelmente foi o banco que mais se beneficiou de toda essa transformação digital e vou te dar um exemplo nos últimos 5 anos a gente cresceu nossas receitas e nosso resultado 45% ao ano né é um crescimento estrondoso para um banco que hoje nós somos o que o terceiro maior banco privado do Brasil brasileiro né você pega o dos bancos brasileiros nós somos o terceiro maior e é justamente isso essa revolução essa transformação digital e a gente teve que sair de uma mentalidade onde era tudo feito manualmente artisticamente para onde você ter grandes volumes né a gente deixou de ser uma casa de arquiteto para ser uma casa de engenheiros e foi uma transformação que eu sempre me perguntei muito né a gente contratava até poucos anos atrás 50 a 100 pessoas por ano aí era faculdade de engenharia administração e economia pega os melhores alunos vamos botar no back office nossa cultura vai fazer o trabalho aí chegou um dia a turma chegou para mim e falou a gente precisa contratar especialista em SEO eu falei como é que é não não search engine optimization eu falei bom explica porque eu não sei o que é isso né aí nós vamos contratar um especialista em UX eu falei existe isso né então por isso que eu brinco tivemos que aprender e a gente teve que começar a recrutar talentos e competir com as grandes empresas de tecnologia globais competir com startups e então a gente teve que mudar o modo que a gente se comunicava que a gente se apresentava isso fez muito bem para o banco porque até então a gente provavelmente teria feito o Intele mas a gente jamais falaria sobre o Intele só que essa transformação de posicionamento do banco nos fez entender que é legal falar do Intele é legal falar dos nossos projetos de responsabilidade social é legal falar dos nossos projetos ambientais é legal mostrar o ambiente diverso do banco o ambiente aberto do banco isso foi transformacional deixa eu falar um ponto que eu merece chamar atenção porque na construção do Intele o seu sócio André Esteves colocou do bolso dele 200 milhões de reais para construir o Intele você e sua família colocaram alguns alguns outros milhões aí de reais para construir me conta um pouquinho porque a realidade norte-americana a realidade dos Estados Unidos é bem diferente da do Brasil evidentemente em relação a filantropia sim está mudando como é que você observa observa isso porque vocês foram dois filantropos aí né de colocar tantos milhões de reais no bolso num projeto educacional brasileiro como é que você vê a filantropia aqui no país olha a gente fundou o Intele a gente ancorou o Intele o Esteves e a família dele ancoraram os custos de construção pré-operacionais a gente espera atingir o break-even no quarto quinto ano então a família dele está cobrindo esse investimento o BTG minha família a família de vários sócios do banco ancoraram o projeto o programa de bolsas que a gente acha fundamental agora sabe o que é o nosso sonho é que o Intele seja algo que foi fundado por nós e que virou um projeto da sociedade brasileira e como é que a gente está fazendo isso você foi naquele café da manhã eu tenho feito um ou dois daqueles cafés da manhã por mês no Intele e tem duas dois propósitos o primeiro é apresentar o Intele para formadores de opinião porque a reputação de uma faculdade de ponta se constrói no boca a boca enquanto você não tem os ex-alunos transformando o mundo os nossos formandos daqui a pouco vão construir a reputação do Intele mas a segunda coisa a gente está convidando quem quiser participar do programa de bolsas para que se junte a nós nesse sonho de formar os líderes que vão transformar o Brasil através da tecnologia e é impressionante eu nunca pedi uma bolsa você não pediu mas todo café da manhã a gente converte duas três quatro cinco dez bolsas então eu acho que eu vejo o brasileiro sim está mudando e eu acho que ele está mudando por algumas razões acho que a pandemia nos ensinou que o Brasil precisa ser mais solidário e a pandemia mudou muitas pessoas que nunca tinham doado começaram a doar começaram a fazer filantropia e perceberam o bem que isso faz para elas e para os outros e eu acho que quando as pessoas encontram um projeto que elas acreditam que elas participam que elas confiam que tem prestação de contas elas estão prontas a apoiar então eu não posso reclamar do apoio a gente tem se eu não me engano mais de 70 doadores já de bolsas no Intel e a gente espera que isso siga aumentando e que ao longo do tempo a gente vai ser lembrado como fundador e a gente vai direcionar os nossos recursos para novos projetos porque o Intel vai ficar sustentável Salute obrigado pela presença aqui no Show Business Obrigado uma honra E o Show Business de hoje fica por aqui eu agradeço sempre a sua audiência a sua companhia e a gente volta na semana que vem até lá tchau tchau Realização Jovem Pan News Jovem Pan News Jovem Pan News Jovem Pan News Obrigado.